No Instagram, o ex-jogador Pelé escreveu que a família do futebol brasileiro está de luto. Chapecoense é um time de uma cidade pequena do interior do estado de Santa Catarina. Eles chegaram no nível elite do futebol brasileiro e até do futebol sul-americano. Isso é uma tragédia. Mando minhas condolências às famílias dos falecidos e que Deus possa abençoar e consolar os seus entes queridos. Descansem em paz, meus irmãos jovens. O jogador Neymar afirmou ser impossível acreditar nessa tragédia. Hoje o mundo chora, mas o céu se alegra em receber campeões. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Ronaldo também se manifestou. Meus mais sinceros sentimentos às famílias e aos amigos das vítimas do acidente. O jogador Marcelo escreveu. Hoje o mundo chora, inacreditável. Meus sinceros sentimentos. Que Deus conforte o coração das famílias das vítimas. Robinho também se manifestou no Instagram. Sentimento de muita tristeza pelos amigos da Chapecoense e da imprensa. Muita oração nesse momento. Que Deus possa confortar os familiares. O argentino Leonel Messi declarou. Meus profundos pêsames para todas as famílias, amigos e torcedores da Chapecoense. Diego Maradona afirmou. Os meus pêsames para os familiares da equipe chapecoense do Brasil e de todas as pessoas que faleceram nesse trágico acidente de avião na Colômbia. Infelizmente, esses rapazes que vinham abrindo caminho no futebol apanharam o avião errado. A partir de hoje, sou torcedor da Chapecoense. O tenista Gustavo Kirten escreveu. A Chapecoense se transformou no nosso grande símbolo. Um exemplo de que vale a pena nos dedicarmos aos nossos sonhos com fé, com esperança. É essa mesma mensagem que a gente tenta transmitir nessa hora, nesse momento tão crítico e delicado. A todas as famílias, eu desejo fé, esperança e muita força para seguir em frente. Até o grupo musical Guns N' Roses se manifestou. Ao lado das palavras Força Chape, publicou uma imagem do escudo do clube. Ao fundo, uma de suas músicas mais famosas, Batendo nas Portas do Céu.